Olá pessoal, hoje viemos até Montelavar, no concelho de Sintra, ou no distrito de Lisboa, para quem não conhecia Sintra, alguém não conhece Sintra, e viemos fazer umas jaiocachas. As cascatas do Rio Mourão. Viemos fazer umas jaiocachas como habitual. Montelavar não é um daqueles roteiros turísticos, mas tem assim umas cascatas interessantes que vamos ver. Estamos de regresso da cascata porque, infelizmente, estava muita confusão junto à caixa e impossibilitou a sua realização. Muitos muglos por metro quadrado, a menos de 15 metros da caixa. Deve estar a alguros por baixo deles. Agora vamos avançar para Ansos, para tentar fazer alguma coisa. Vou deixar aí o percurso que é muito pequenininho e um bocadinho complicado. Vou tentar deixar aí uma etiqueta de lado, ali, acho que é deste lado, e vou tentar deixar o link na descrição com o pequeno percurso até à cascata. É uma coisa simples. Uma fonte em Ansos, que deve ser a próxima a jaiocachas, e que, portanto, deve ser esta fonte. E estamos a um metro, já. Olha a ver se tem água. Puxa, olha Adriano, tem água, sim senhor. Pronto, está bom, nos tragas água. Estou pouco. Já estamos a um metro. É uma caixa micro e... Espera, deixa-me pôr. E a pista é no sinal a 2 metros, mais ou menos, de altura, digo eu. Portanto, o único sinal que está aqui à volta é este. E agora o Adriano vai ter que trepar lá acima. Ah, o Adriano está. Está aonde? Adriano, agora tenta tirar a tampa de cima. Ou está nessa covinha do sinal ali embaixo? Não, não. Aqui não está nada. Vamos ver? Achei. Boa. Afinal, não é no sinal? Sinal. É num outro tipo de sinal. Que bem. Não está bem a 2 metros. Eu diria que está a metro e meio, porque eu tenho 1,87. 2 metros do outro sinal. Se calhar. Há um bom motivo. Pronto, isso é mais uma com pauzinho, tá? Com pau, com logbook. Estamos na caixa pausa para café. A 13 metros. E a dica é, canto direito junto hoje. O café provavelmente é este. Colube Recreativo Império de Anços. E há caracóis. Estás a ver? Já estou a ver. Estamos a 3 metros e eu já encontrei a caixa sem precisar destas balbúrdias. Se precisar balbúrdias, é mais uma simples compal. E eu estou sem caneta, bem ali, nesta altura. Pronto, mais uma compal feita. Aqui para Anços, no Clube Recreativo. Vejam bem. Mais uma geocache. Já está a 11 metros. E chama-se a Capela. A Capela que será... Não, a Capela de Nossa... Espera, a Capela de Nossa Senhora da Assunção. Que será a capela aqui da zona de Anços. A capela é esta. Uma bela capela. Já tem quase uma imersão de igrejas. Deixem-me arranjar um ângulo mais bonito. É uma bonita capela. Com uma vista também engraçada, natural. E agora vamos procurar a caixa. A caixinha que estará... Deixei-la a ver, não tem pista. Difícil. Eu não acredito que ela esteja cá para dentro. Encontraram? Ah, onde é que ela estava? Tem que ver o dentro das caíses lá. Encontraram? Encontraram eles desta vez falhei. Estão sem bateria. É um fixe. Trouxe dados para trocarmos. Vamos trocar. Está um bocado molhado. Aí esqueci de trazer os portátores para os papéis. Vou buscar ali. Tira a coca da mesa. Trocar-se. Deixar algo e levar-me salvo. Não tem tazos. Estragetes. Deixamos de nós um presente. E esse dado eu tenho. Não queres deixar um presente? Deixa. Não dá-lhe. Hoje a gente bem artilhada com coisas para substituir as horas. trocar a caixa se fosse preciso. E com logbooks. E com presentes para trocar. Porquê vão dar caixa? Então vamos tirar um dado para aqui. Deixamos um dado. Quantos querem? Quatro? Ah, tenho na data. E deixamos o dado na mesma coisa. A carica tem o quê? É pá, tira o lixo. Faz um favor. Tira o lixo da caixa. É uma coisa de uma... Ah, este tem um logbook novinho. Bela Sintra. Este aqui está todo estragado. Já tem logbook novo. Embora esteja um bocado... 4! Concluímos o nosso geocaching de hoje aqui na praia porque vamos dar um mergulhito ainda e apanhar o sol na bela praia grande em Sintra e é isto aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de geocachings de hoje. Deixem o vosso like e os vossos comentários, até à próxima, fiquem bem!